Música Nova lei orçamentária anual para 2015 com as alterações da reforma administrativa deve chegar ao parlamento ainda neste mês de março. Movimento de protesto contra o governo reúne cerca de 15 mil pessoas em Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver Deputado B. Garcia e Sinésio Campos defendem os pontos de vista do PT e do PSDB adversários históricos no pleito pela presidência do país. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver Defesa Civil do Estado entrega mais de 36 toneladas de alimentos a famílias afetadas pela cheia em Boca do Acre. E mais, vereadores de Urucará pedem apoio do Legislativo Estadual para ampliação de projetos de moradia popular no município. O programa Bom Dia desta terça-feira, hoje 17 de março de 2015, está no ar. Música Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A nova lei orçamentária anual com as alterações previstas na reforma administrativa para 2015 deve ser enviada à Assembleia Legislativa até o final de março. O líder do governo na Assembleia falou sobre a redução de gastos que o Executivo Estadual espera com a medida. Até o final de março, o governo do Estado deve enviar para a Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei com a nova redistribuição orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual depois da reforma administrativa. Na reforma, ao menos cinco secretarias estaduais foram extintas e suas funções foram absorvidas por outras pastas na administração além da fusão de cinco das seis unidades gestoras do Estado. Para o líder do governo, deputado Sidney Leite, as adequações que estão previstas para entrar em vigor a partir de 31 de março devem gerar uma economia para o Estado em um momento que o país vive uma crise econômica. Com isso, o governo pretende, juntamente com o que mandou aqui para casa, que é o início da reforma, economizar até 800 milhões de reais neste ano do exercício de 2015. E ajustes ainda serão feitos, outras leis serão encaminhadas para a Assembleia, como, por exemplo, em relação ao orçamento. O orçamento hoje é atuado sobre a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda e o governador que está tirando essa atribuição da Cefaz e está passando para a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Bem como o novo regimento interno das sete secretarias, das secretarias que ficaram, das novas secretarias, definindo as atribuições e as ações dela para com a comunidade. De acordo com o texto, entre as mudanças, a Secretaria de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação deverão se tornar departamentos específicos da Secretaria de Estado e Planejamento e Desenvolvimento Econômico. A extinção da secte foi a alteração da reforma administrativa que mais gerou polêmica. Representantes da comunidade científica local se manifestaram negativamente durante a votação da proposta na ALI. Sidney Leite explica que o tema não sofrerá prejuízos com a reforma. O objetivo não é prejudicar, muito pelo contrário, é dar maior celeridade e incorporar a ação da Ciência e Tecnologia a outras políticas articuladas dentro do governo do Estado, como de outras instituições de pesquisa que estão presentes na Amazônia. E também não só trabalhar com o resultado da pesquisa pura, mas da pesquisa aplicada. Há um clamor da sociedade por resultado de pesquisa. Nós temos aí o Polo Industrial de Manaus, que requer o avanço tecnológico. A pesquisa, a tecnologia em si é fundamental, como também o governador pensa que esta secretaria articulada com os segmentos possa trabalhar melhor a questão de P&D, inclusive junto à Universidade do Estado do Amazonas. O Instituto de Terras do Estado do Amazonas terá ações incorporadas pela Secretaria de Política Fundiária. O órgão também assumirá competências relativas à desapropriação de imóveis, responsabilidade atualmente executada pela Superintendência Estadual de Habitação. Representantes de movimentos ambientalistas do Amazonas se reuniram na sede do Legislativo Estadual para discutir sobre a reforma administrativa realizada pelo governo do Estado. O foco principal da reunião foram os prejuízos aos órgãos ambientais, como no caso da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável, a SDS, que terá redução de quadro técnico. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado do PPS, Luiz Castro, recebeu na tarde desta segunda-feira representantes de órgãos, institutos e entidades ambientais na sede do poder para discutir sobre a reforma administrativa que está sendo implementada pelo governo do Estado. A principal preocupação da categoria é referente à redução de 42% dos cargos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SDS, além da distribuição de algumas funções para outras secretarias, como a de produção rural, CEPROR, e de planejamento, a CEPLAN. É isso que nos preocupa, de ver que essa agenda está retrocedendo muito. O orçamento já era muito pequeno, era de 0,3% do orçamento total do Estado e a gente não pode enxergar isso como desculpa para reduzir ainda mais. Então, acreditamos sim que deveria ser feita uma reforma no sentido de reduzir o gasto público, é uma crise que o Brasil inteiro enfrenta, mas não um setor que já era praticamente insignificante em termos orçamentários para o Estado. De acordo com o deputado Luiz Castro, a SDS não possui quadro efetivo e a redução dos cargos deve trazer prejuízos como aos centros de unidades de conservação. Pela diminuição do número de cargos disponíveis para nomear, por exemplo, chefes de unidades de conservação, pessoas que vão lidar com as questões, por exemplo, de mudanças climáticas, da gestão de toda a área territorial sobre a jurisdição do Estado em relação à proteção ambiental, que fazem com que um Estado do tamanho do Amazonas necessite de uma secretaria forte, com uma boa equipe atuante. Lembrando que a SDS não possui quadro efetivo, ela não teve concurso público, não tem um plano de cargos, carreiras e salários e, portanto, já é em por si uma estrutura muito frágil. A SDS tem como principal função articular com autarquias e institutos para desenvolver ações voltadas para a conservação da natureza no Amazonas. O movimento que iniciou nas redes e foi para as ruas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff reuniu cerca de 15 mil pessoas em Manaus. A ideia dos organizadores é colher pelo menos 30 mil assinaturas para pedir a saída do PT e de Dilma do Executivo Federal. A intenção, de acordo com os manifestantes, foi mostrar a insatisfação com os constantes escândalos envolvendo o partido. Na Assembleia Legislativa, os deputados B. Garcia e Sinésio Campos defendem os pontos de vista do PT e do PSDB, adversários históricos no pleito pela presidência do país. A presidente Dilma Rousseff também se pronunciou sobre o assunto. Domingo foi dia de manifestação popular em vários estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. A estimativa da Polícia Militar de cada estado é de que pelo menos 1 milhão e 700 mil pessoas foram às ruas para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a saída do PT de cargos de confiança do Executivo Federal. Abaixa o Dilma, abaixa o Lula, abaixa o PT. Em Manaus, cerca de 15 mil pessoas endossaram a causa pelo fim da corrupção, reforma política, previdenciária e econômica, além de melhorias em setores como saúde, educação e segurança. E as passeatas que ocorreram durante o domingo em todo o país repercutiram aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados Bi Garcia e Sinésio Campos, do PSDB e do PT, adversários históricos, defendem o ponto de vista partidário sobre esse movimento, o que ganha cada vez mais força nas ruas. O tucano Bi Garcia diz que os movimentos refletem satisfação com os escândalos de corrupção desde o primeiro deles, em 2004, que denunciava esquema de compra de votos para aprovação de propostas no Congresso Nacional, que ficou conhecido como Mensalão. E que a presidente Dilma possa ajustar o governo, botar o governo nos eixos e que possa responder o povo brasileiro sem esses grandes escândalos. Observe que a Petrobras, que foi uma grande empresa, o orgulho dos brasileiros hoje, realmente está sucateada, está roubada e que precisa fazer as mudanças necessárias para que a gente volte a acreditar na gestão pública, volte a acreditar num governo. O petista Sinésio Campos considera o movimento democrático e que o governo precisa ouvir os pedidos da sociedade, principalmente no que diz respeito ao que possa denegrir a imagem política do país. O que queremos agora, na verdade mais do que nunca, transparência, independente de quem esteja sentado na cadeira de presidente da república, de governo, de prefeitos, possam tratar com respeito No fim da tarde, a presidente Dilma se manifestou em rede nacional. Ontem, quando eu vi como ocorreu na sexta-feira, centenas de milhares de cidadãs e cidadãos se manifestando pelas ruas de várias cidades brasileiras, não pude deixar de pensar e tenho certeza que muitos aqui concordam comigo. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Este país está mais forte que nunca. Muito obrigada. Vereadores do município de Urucará pedem apoio legislativo para a ampliação de unidades de atendimento da Caixa Econômica Federal e de projetos de moradia popular na cidade. Em reunião com o gerente regional do Banco Estatal e o deputado Sinésio Campos, os parlamentares municipais relataram as dificuldades da comunidade em receber os benefícios sociais, já que a localidade possui apenas uma lotérica para atender mais de 17 mil habitantes. A reunião foi realizada na própria superintendência da Caixa Econômica Federal, em Manaus. Os vereadores do município de Urucará, Alexandro Pereira, do PT, e Ramona Resc, do PP, estiveram presentes juntamente com o deputado Sinésio Campos e o gerente regional da Caixa, Alder Glanda Silva, para reivindicar mais unidades de atendimento do banco na cidade. Segundo os parlamentares municipais, Urucará possui apenas uma loteria para atender mais de 17 mil habitantes. Por conta disso, muitas famílias vêm tendo dificuldades em receber os benefícios sociais do governo. Para o deputado Sinésio Campos, para que o poder público possa garantir políticas públicas de qualidade, é preciso oferecer condições para a população, principalmente as do interior do Estado. Existe essa dificuldade de benefício, tanto de aposentadoria, o pagamento dos seus boletos, a movimentação da economia. Então, é uma rede bancária que, na verdade, precisa de dar uma atenção mais devida. Eu vejo que tem um lado da Caixa Econômica, um lado social, de atender de forma satisfatória o pagamento dos benefícios. Na ocasião, o gerente regional da Caixa Econômica Federal disse que a solução seria os comerciantes locais se disporem de espaço para o funcionamento das unidades do banco nos estabelecimentos. Diante disso, os vereadores e o deputado se comprometeram em conversar com os empresários e criar condições necessárias para a população. Na reunião, foi tratado ainda projetos de moradia popular para o município. Segundo os vereadores, em 2004, o governo federal implantou o projeto Morar Melhor, mas que foi paralisado em 2007 porque a administração municipal perdeu os prazos legais para o recebimento dos recursos. Iniciou as obras e foi paralisado. E agora o nosso papel é que a conversa que tivemos junto ao superintendente da Caixa Econômica é nos passar em desta semana toda a situação, os recursos que ainda tem. Vamos cobrar com que a empresa que ganhou o processo licitatório que conclua o mais rápido possível entregue a casa para a população lá de Irucará que tanto precisa. Ao final da reunião, a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal e o deputado Sinésio Campos firmaram uma parceria de cooperação para que todas as vezes que o parlamentar for a algum município que faça um levantamento das necessidades e demandas relacionadas ao Banco Estatal no sentido de beneficiar as populações do interior. Deputado pelo PR, Cabo Maciel destacou a construção de um porto na comunidade Vila Amazônia, no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. O parlamentar também solicitou a construção de uma escola para atender os moradores da localidade. A estimativa do valor total do projeto é de aproximadamente 15 milhões de reais e já está pronto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, mas ainda depende da aprovação do orçamento pelo Senado para ser concretizado. E tão só esse orçamento seja votado, o DENIT abrirá licitação para a construção desse porto. Esse porto hoje, Vila Amazônia não tem um porto e as pessoas que produzem naquela região têm uma dificuldade muito grande. Lá a vila é num formato, tem uns barrancos muito altos e muitas das vezes os moradores, os produtores daquela região ficam com sacas de macaxeira, de farinha e de outro tipo de produção que é feita naquela região é carregado na costa, então eles descem os barrancos para tentar abastecer o município de Parintins. A comunidade ganhará espaço apropriado para a tracação de navios de turismo e deve ampliar o escoamento da produção rural. Atualmente, os moradores da região precisam se arriscar para transportar os produtos para as embarcações, já que não há infraestrutura adequada. Lá a vila não tem como se locomover da vila para Parintins por meio terrestre, então tudo lá é lancha e barco, e lancha e barco precisa de um porto para encostar e nesses embarques, hoje pela Vila Amazônia não ter um porto, esse embarque é feito de forma muito arriscada, que os barcos encostam na beira do barranco e que Deus o livre alguém nessa passagem do barranco para o barco cair, pode perder sua vida ali ou pode se machucar. Cabo Maciel informou também que solicitou junto ao governo do estado a construção de uma escola na comunidade para atender os moradores da localidade. Temos também um pedido muito importante para a Vila Amazônia, que é a construção de uma escola de 12 salas de aulas na própria vila do estado, uma escola estadual de 12 salas de aula. Hoje os alunos têm que pegar transporte e estudar em Parintins, fazer o seu ensino médio, o seu ensino fundamental em Parintins. E a vila é uma vila grande, já tem um potencial muito grande, tem também um número de população muito grande, foi pedido na época uma torre da Vivo e foi instalada na Vila Amazônia essa torre da Vivo, foi de nossa autoria esse pedido, essa reivindicação através da Vivo, e já está feito um projeto na CEINFRA da construção dessa escola. Vila Amazônia é uma das principais produtoras de frutas, verduras e legumes, que abastecem Parintins e outros municípios como Barreirinha, Iamundá e Maués. E agora, telespectador, vamos saber as notícias dos jornais locais com a jornalista Suzane Lemos no quadro Sala de Imprensa. Bom dia Suzane, quais as notícias dos nossos jornais da cidade? Bom dia Amanda, os principais jornais destacam a participação de Manaus como subsédio do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos. O jornal A Crítica deu destaque à declaração do prefeito Arthur Neto que a Federação Internacional aprovou o trânsito, gastronomia e infraestrutura da capital amazonense. Manaus terá ao menos oito jogos do torneio de futebol. A publicação também dá destaque à pauta do Tribunal Superior Eleitoral que deverá julgar os processos de cassação de Adail Pinheiro. Além das Olimpíadas, o Amazonas em Tempo traz como matéria de capa o anúncio do governador José Melo de que Tomás Nogueira, ex-superintendente da SUFRAMA, deverá assumir o comando da nova Secretaria de Estado, Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. No Diário do Amazonas, 71% das denúncias de violência doméstica contra os meninos é de abuso sexual. Os dados são da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. No Jornal do Comércio, exportações registram quedas de quase 30% no Amazonas entre janeiro e fevereiro deste ano, em relação a igual período do ano passado. Por hoje é só, Amanda. Muito obrigada, Suzane, por mais essas suas informações. A Assembleia Legislativa foi palco de uma reunião envolvendo militantes pela maior participação das mulheres no cenário político do Amazonas. Representantes de diversas câmaras de vereadores do interior, além do governo do Estado e órgãos como o Ministério Público Federal e ordem dos advogados discutiram formas de mobilizar a sociedade em prol dos direitos femininos. A reunião foi liderada pela senadora Vanessa Graziottin e pela deputada estadual Alessandra Campelo. Apesar de representar mais de 50% do eleitorado no Amazonas, as mulheres ocupam apenas 13% dos cargos no Executivo e no Legislativo do Estado. Para quem está inserido no processo político, o número ainda é pouco e reflete na falta de maiores políticas públicas voltadas ao segmento. Em reunião realizada na Assembleia Legislativa, a senadora Vanessa Graziottin, juntamente com a presidente da Comissão da Mulher na Casa, deputada Alessandra Campelo, discutiram junto a parlamentares do interior do Amazonas, autoridades e representantes de diversas entidades ligadas à luta pelos direitos das mulheres, formas de demonstrar para a sociedade que a igualdade de gênero na política favorece a democracia. Aqui no Amazonas a gente tem uma única deputada estadual, que é a Alessandra Campelo. 77 vereadoras só em todo o estado do Amazonas, entre os 62 municípios. E em Brasília são 51 deputadas no universo de 513, ou seja, menos de 10%. E no Senado Federal, 13%. Então essa realidade tem que ser mudada radicalmente. Então a gente aqui espera. Como no Brasil inteiro nós estamos prestes a lançar uma grande campanha, aproveitando a efervescência dos movimentos populares, para que a gente levante bem alta a bandeira da igualdade. Estiveram presentes vereadoras de municípios do interior, como o presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Borba e Itapiranga, além do Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados. A pauta principal foi a importância da criação de secretarias, procuradorias e conselhos da mulher nos parlamentos municipais, como forma de consolidar a luta pelos direitos das mulheres. Para a deputada Alessandra Campelo, o cenário no Amazonas para o segmento é promissor. Porém, as próprias mulheres precisam entender seu papel na política. Eu acredito que agora, com a reformulação da Secretaria Executiva de Políticas Públicas, que ficará sobre o comando da nova secretária, a Graça Prola, eu acredito que a gente vai ter ali uma nova visão, uma nova forma de atuar. Ela já chamou os movimentos sociais para atuarem juntos, mas a participação feminina ainda é muito pequena. Hoje na Assembleia nós somos 5%, eu sou a única deputada, entre 24 parlamentares. E na maioria das câmaras, há pouquíssimas mulheres e muitas câmaras municipais aqui no interior sequer tem uma mulher ocupando uma vaga de vereadora. No Brasil, a legislação já estimula a participação feminina na política, determinando um percentual mínimo de 30% de candidaturas para cada sexo. 5% dos recursos do fundo partidário devem ser aplicados na criação e manutenção de programas e de promoção e difusão da participação política das mulheres. A deputada Alessandra Campelo protocolou no Ministério Público do Amazonas uma representação contra a Secretaria de Educação do Estado. A parlamentar pede providências para a regularização do serviço de transporte escolar em Manacapuru. Estudantes da zona rural e de comunidades ribeirinhas de Manacapuru estão há mais de 40 dias sem transporte escolar regular. O motivo é a contratação emergencial de uma empresa que não possui a capacidade técnica para realizar o serviço. Anteriormente, uma cooperativa era responsável pelo serviço, mas o contrato foi encerrado pelo governo. Eles não têm essa capacidade técnica para prestar serviço em Manacapuru, porque as embarcações regulares, as embarcações, os veículos, os ônibus, somos nossos da cooperativa. Nós operávamos o transporte escolar por 55 rotas. Com certeza, se ele fosse capaz de prestar serviço, ele já tinha conseguido contratar, mas até agora não conseguiu. Além de protocolar uma representação contra a SEDUC, a deputada Alessandra Campelo se reuniu com o chefe do Ministério Público, Fábio Monteiro. A parlamentar espera uma atuação firme do MP para que os alunos não sejam prejudicados. Informações da secretaria, por telefone, já que nunca responderam ao nosso ofício, dizem que o contrato existe, um contrato emergencial, que é ilegal, na minha opinião, porque a própria secretaria causou uma situação de emergência, não fazendo a licitação em tempo hábil, para justificar um contrato emergencial. Então, o próprio gestor, ele não pode causar uma situação emergencial, para a partir disso usar isso como justificativa para fazer o contrato emergencial. O Ministério Público Estadual, através do Dr. Fábio Monteiro, vai tomar as providências cabíveis, acompanhar o caso a partir de agora, já que é um direito que a população tem, a educação, e essas crianças, esses jovens, essas pessoas, não estão tendo acesso às escolas há mais de 40 dias de início do ano leitivo. Então, as providências vão ser tomadas agora, a partir de agora é o Ministério Público e a Justiça que vão resolver o caso. O Procurador-Geral de Justiça afirmou que irá pedir mais informações dos promotores de justiça que atuam na região e quer explicações do secretário de Educação. As notícias são extremamente graves, é absurdo o fato de alunos estarem sem aula, por uma responsabilidade que, a priori, é da Secretaria de Educação. Com certeza, nós vamos tomar providências, já acionamos os promotores que atuam no município para identificar notícias que já tenham chegado lá na promotoria, nesse aspecto também, até para poder nos subsidiar de uma forma melhor. Nós vamos oficiar o secretário de Educação para que ele peça esclarecimento sobre o ocorrido, porque se o problema é de logística, se o problema é meramente formal, que seja tomada as providências de imediato, porque o maior problema aí, a nosso entender, é o fato das crianças estarem sem aula. Nada justifica. Então, a estrutura governamental tem que atuar no sentido de se precaver para situações como essa. Então, todo o procedimento, todo o trâmite, tudo aquilo que vai culminar com o fornecimento de estrutura para acesso à educação, tem que ser feito ainda na época de férias, ainda no momento em que não esteja havendo as aulas. Aproximadamente 5 mil estudantes de 260 comunidades de Manacapuru estão sem aulas por conta dessa situação. Na sexta-feira da semana passada, uma outra representação foi protocolada no Ministério Público Federal. Manaus foi confirmada oficialmente como cidade-sede do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. O governador do Amazonas, José Melo, comemorou na manhã desta segunda-feira, 16 de março, a escolha de Manaus como uma das sedes do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos que acontecem em 2016, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo Comitê Organizador para os Torneios de Futebol Olímpico da FIFA após reunião em Zurique, na Suíça. Uma Olimpíada é bem maior do que uma Copa do Mundo, porque ela abrange, tem uma abrangência muito maior, todos os países participam, a divulgação é para os países do mundo todo. Portanto, o Amazonas, agora mais uma vez, será alvo de conhecimento mundo afora, o que nos leva à alegria de ver que deve estar muito próximo no momento em que o Amazonas possa ser um grande destino de turismo. Esse turismo ecológico, esse turismo de selva, para que a gente possa gerar emprego e renda aqui à luz daquilo que Deus nos deu, que é a nossa natureza exuberante. Com a confirmação, o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus iniciam os trabalhos para cumprir o caderno de encargos do evento e devem criar, nos próximos dias, um comitê para articular as ações. Além dos estádios Carlos Amich da Colina, os estádios do SESI e da UBRA também serão utilizados durante os Jogos Olímpicos como centro de treinamentos. A cidade deve receber seis partidas e, segundo o governador, Manaus não vai precisar fazer grandes investimentos por já ter uma boa estrutura. Mais de 20 mil dos 31 mil habitantes do município de Boca do Acre foram afetados pela enchente do Rio Poros. Para amenizar os prejuízos causados pela cheia, o governo do Amazonas e a Defesa Civil dão continuidade às ações de emergência com o envio de medicamentos e alimentos. Também estão na localidade equipes do Corpo de Bombeiros, mergulhadores e agentes de apoio. Quase toda a cidade está alagada. Não há água potável e a energia elétrica foi cortada devido ao risco nas casas. As escolas e os postos de saúde estão fechados. Somente o hospital do município está em funcionamento e mais de 300 pessoas estão em alojamento temporário. Verificamos que realmente a situação de anormalidade existe, o estado de calamidade também pública existe, mas a situação é administrável. Uma vez que o estado e o município estão trabalhando em sistema e nós estamos administrando todas as deficiências, necessidades, problemas e correções que esse desastre natural está afetando aqui essa região. A Defesa Civil do Amazonas distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos não perecíveis, água potável, colchões, redes, kits de higiene pessoal, filtros de água, hipoclorito de sódio e barracas de emergência, além dos kits de medicamentos. A saúde nós estamos em barcos com as equipes médicas, alguns barcos, e aqui no Piquiá. Qualquer emergência às vezes ligam, vai em lancha buscar as pessoas na casa, traz para cá ou leva no nosso barco que nós estamos com equipe médica dentro dos barcos atendendo as pessoas. É muito importante, se não fosse o governo do estado, o município não tinha condições de manter, de passar por essa dificuldade. O governo do estado tem sido um parceiro muito importante para a gente. Há mais de 10 dias no alojamento com uma filha de 5 meses, a dona de casa, Maria da Conceição Xavier, afirmou que o apoio do poder público tem garantido a sobrevivência da família. Para mim está difícil, não tenho nem dinheiro, nem para eu comprar o leite para minha filha. Aí eu fui lá porque o pessoal da defesa civil me tiraram, porque eu não tinha nem como pagar um carro para sair com minha filha. Minha filha é doente, a outra também. E está bom, graças a Deus. Aproximadamente 17 mil famílias já foram afetadas pela cheia em 11 municípios nas calhas do Juruá e Purus. Até o momento, a defesa civil já distribuiu 321 toneladas de material de ajuda humanitária. Outros cinco municípios da calha do Solimões estão em alerta. O Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa foi o programa que abriu as portas para Ana Luísa Fonseca, do município de Maués, a concorrer a bolsas de estudos no exterior. Com apenas 18 anos, a jovem sonha em contribuir para melhorar a sociedade. O programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa transforma alunos do ensino médio em deputados. O objetivo é aproximar os mais jovens da política e da cidadania. Os estudantes conhecem uma série de procedimentos típicos do poder legislativo, participam, inclusive, de uma cerimônia de posse e ainda criam projetos de lei e também participam de votações. Foi na edição do Parlamento Jovem de 2013 que Ana Luísa Fonseca, nascida no município de Maués, participou. No dia que a Escola do Legislativo foi na minha escola, deu a palestra sobre o Parlamento Jovem e pediu para que quem quisesse pudesse se candidatar, eu até fiquei um pouco meio envergonhada, mas daí todo mundo, não, vai, tu não disse que tu queria ser prefeito, então essa é a oportunidade de mudar. Então eu peguei e me candidatei. Concorrendo com outras sete pessoas, Luísa foi a escolhida pelo voto. Infelizmente, tivemos que interromper esta matéria e voltamos com você com o programa Bom Dia Amanhã. Fique agora com a sessão plenária de hoje. Tchau, tchau. Fique agora com a sessão plenária de hoje.